Fala pessoal, Sharktouch na Era, chegando pra mais um vídeo de Pokémon Shodawa aqui no canal e hoje usaremos esse time aqui de R1, de novo um time de Hale, né, com o C-Titan como o C-Titan brilha mais dessa vez, tá? Mas é um time aí pra Hale, mano. E aí temos o Bertic também, né, dois bichos de Slush Rush. Então temos aí o Slush Rush e o Bertic com botinhas, Sordidense com três ataques, Terataip lutador. Temos o C-Titan que tá com Terataip Dark, eu não tenho certeza se isso tá certo. Durante as partidas a gente vê e qualquer coisa eu troco, tá? Mas é esse Spin, esse Shard, Earthquake, Belly Drum. Temos o nosso Aboma Snow, aí pra dar o Snow Warning, né, Special Defensivo, Belly Bolt Defensivo Físico. Temos o nosso Slowbro de Eject Bottle ainda por cima. E temos o nosso Like a Rock Faceta Hazard, tá? Então esse é o time, simbora caçar partidas, go, go, go. Ok, eu vou jogar contra o Stealth World de Slowbro, Sylveon Arcanine, Altária, Bombergeer, Bombergeer e Miss Médules, ok. Tá bom, vamos pra Rei, depois eu troco. Começou Bombergeer. Bombergeer em campo. Ativo já o seu Eject. Ou deixa eu passar. Claro que meus dois bichos físicos não passam pelo Slowbro, né? Não passa. Realmente não passa. Tá bom, Belly Bolt, acho. Vamos Belly Bolt aqui. Tava analisando minhas opções. Demorei um pouquinho. Eu não quero gastar o Eject Button do Slowbro e o Belly Bolt também é bem tanque, então acho que ele aguenta. E o golpe mais provável aqui seria o Brave Bird, né? Se ele der um Knock Off, beleza. E o Parabólico Charge eu consigo me curar, eu tenho Slack Off, eu consigo me curar. Ainda que eu perco o meu Leftovers não é lá tão problemático. Fora que o Belly Bolt é um bicho defensivo físico, né? E justamente pelo lado que o Bombergeer ataca. Fora que depois que o Belly Bolt entrar, com o Charge ligado, mano, eu acerto todo mundo ali muito forte, né? Porque eu tenho uma resistência. Só que o Bombergeer deu um Terastalize Ground, né? Então vem o Belly, só o Stoniette, a gente aguenta como se fosse nada, ativa Electromorfoses, eu consigo dar aqui nosso Parabólico Charge. Parinchote tá solto, já sabe que tem esse golpe, vem a Altária. Tá ali em campo, a gente recupera parte da vida. Dá só o Sok, viu, o que ela vai querer fazer. Tem que o Bombergeer. Bombergeer em campo. Tem outro Parinchote. Tem a Altária mais uma vez. A gente boost de novo nosso Special Attack. Vamos de novo dar o Charge Beam aqui. Deu um Crítico. Boostou duas vezes meu Special Attack. E vou disparar a Bola de Charge pra me curar. Recupera um pouquinho de vida. Vou dar o Sok mais uma vez. E agora independente de quem entra, vai me curar bastante, porque o Charge tá ligado. O próximo ataque elétrico sai com força. A gente cura bastante. Vou dar só o Slack Off. E o Belly Bolt está monstruoso, cara. Monstruoso. Não adianta muito dar Parabólico Charge. Vou dar só o Charge Beam aqui. Até porque se eu ganhar o Boost, já ajuda. Não ganhou. Eu ganhei duas vezes, tava bom. Vamos ver quem entra. O Sylveon. Sylveon Onis em campo. Um Hyper Voice muito forte. Não quero arriscar muito. Vou ir só pra Bumas No. Reio setado. Pode vir o Mystical Fire. Algo que eu realmente não quero ter que lidar. Eu não sei se ele tá solto ou não, mano. Apesar do dano, como se muitos passam defensivo, eu acho que ele tá preso, velho. Arriscaria dizer que eu tô preso. Por garantia, vamos pra você. Vou dar só o Protect, mano. Eu vou ali decidir que se for. Pro Arcanine. É pelo jeito ele tava preso. Ele já dá um pouquinho de dano no Arcanine. Vou comparar um pouco mais da vida que ele trouxe. Vou dar o Protect aqui e ver o que ele vai querer se prender. Hyper Voice mais uma vez. Mais um Leak Seed. Recupera parte da vida. Isso é um bicho que dá bastante problema, mano. Só o Blizzard aqui que eu atleto o Bomb Deer. Deu muito dano, mas mesmo assim o Bomb Deer aguentou como se fosse nada. A velha tá? Qual que special defensa é essa, mano? Slowbro. A gente consegue trocar. Só porque eu não consigo tocar no outro bicho, né, velho. Não consigo tocar no outro bicho. Vamos entrar com o Bad Bolt. Ele recupera, eu também. Normalmente ele vai dar par em shot. Só quero ficar 100% com você. Vou de Parablock Charge mesmo. O Bad já tá bem baixo. O Leftovers mais a cura do Parablock Charge vai me deixar numa range ok. Vou entrar o Silver mais uma vez. Silver mais uma vez em campo. Olha, meio que eu não tenho muita entrada. Meio que eu não tenho muita entrada. O pessoal com o Leak Rock. Quando veio Hyper Voice. E eu ia dar Endeavor, mano. Mas teu prop parece ser tão bom. Também mudasse... Ah, mentira. Sério? Scarf Silvion. What the hell, cara? É Scarf Silvion. 360 de speed. Filha da puta. Filha da puta, cara. Descrente por isso. E Scarf Silvion, cara. Então eu tiraria muito mais da gente. Interessante. Torque a 9 mais uma vez. Recupera a parte da vida. Protect, se foda. Dá o Flair Blitz. A gente vai recuperando a parte da vida aqui. Vou apenas para o nosso Slowbron. O Bomb Jir. Slowbron em campo. Vou dar o Ion. Enquanto vem o Nock. Vou trocar para quem? No Belly Bolt. Não, não adianta. Ele vai dar o Parishot. Exato. Parishot. Cacete. O Silvion mais uma vez. Recupera a vida. Vou dar aqui o Slick Off. Sem Raze de foda, cara. Sem Raze de foda. Se ele der o Terastalize aqui, mano. Ele volta a ser Fada, talvez. Deu muito dano. Já virou Steel. Puta de boa. Gastou à toa aí. Gastou totalmente à toa. Vou dar o Charge Beam. Já boosto de novo. Aproveito e me curo. Já dou aqui também o Parabolic Charge. Porque ele gastou o Terastalize, né? Ele não vai virar também no Slowbron em Nunes Medios. Ajuda bastante. Scarf, Scarf, Scarf. Eu preciso do Belly Bolt por conta do Slowbron, mano. Esperei bastante. Cara, mais um e ele morre, velho. E Nunes Medios é bem complicado pra gente. Tô quase arriscando, mano, o Belly Bolt. Vamos arriscar com essa porra. A gente mata o Nunes Medios, se cura e ainda ganha Leftovers, velho. É a porra do Belly Bolt, velho. É isso. O Arcanine. Arcanine em campo, mano. O Belly Bolt é bom que eu consigo corar na frente do Slowbron, do Bomber Deer. Não precisa te arriscar. Achei só o Slowbron mesmo entrar. Vou ter o Flare Blitz. Vou dar apenas aqui o Ion do Bomber Deer. Eu vou dar mais um Ion, enquanto vem o Parinchot. O Slowbron. Vou entrar com a Boma. O Future Sight. Depois pra dormir. Vou dar aqui o Lick Seed pro Silvion. Supera a parte da vida. Silvion e Ones em campo. Hyper Voice podendo vir. O J-Sight vai cair na cabeça de alguém que cai na cabeça do Aboma. Que o Aboma, pelo menos, é a espécie defensiva. Exato. Vou com o Slowbron de novo. Mais um Flare Blitz. A gente aguenta com mais Tria. Vamos lá o Surf. Slowbron. É o turno que eu aproveito pra entrar com o Belly Bolt. Vou dar aqui apenas o Parabolic Charge. Entra o Arcanine. Vai dar algum dano nele. A gente recupera a vida. Falta um turno. Ele morre no Recall e a gente recupera. Belly Bolt, mano! A Estrela, tá? A Estrela. Apenas. Apenas, apenas, apenas. Vou dar o Charge Beam. Se ele der Paring Shot, eu tenho chance de recuperar o Boost. Com o Boost, né? Do Golp. E ele desconectou, agora que eu vi, mano. Acho que ele não volta, não, tá? Cara, você é louco, mano. Mas essa partida foi longuíssima. Longuíssima, longuíssima. E assim, né? Belly Bolt carregou nas costas. Porque ele se livrou do Mismedius, do Altaria e do Arcanine. Tá louco. Ainda deu o chip no Silvio, no Bomberdia. Ele ganha no X1 do Slowbro. Mano, Belly Bolt só carrega. Demais, demais, demais. Jogo total dele. Os de gelo não viram nem a cor, né? Só o Abomasnão. Só o Abomasnão mesmo. Mas é isso. O cara foi de Pelé, mano. Bom, vamos caçar mais um meio. Ok, temos aí um time bem ofensivo. Tem possível trick, tem prioridade, tem share smash. Um time bem, bem, bem da hora. O Razor está na Boma, né? Na Boma não, no Bud's Day, na verdade. É um jogo que dá pra começar com você. Porque ainda que ele comece com outro bicho ali... Ah, vamos começar de Light and Rock mesmo. Eu sou o Routum. Routum em campo, vou dar apenas o Stealth Rock aqui. Scarf Routum, no Bud's Day. Já seto o Hazard. Posso guardar pra dar Endeavor depois, né? Ao mesmo tempo, eu posso dar Tauts e evitar qualquer coisa. Eu tenho quase certeza que se eu der o Belly Drone, eu ganho o jogo, velho. Quase certeza. Vamos ficar calmo, vamos ficar calmo. Vamos dar Endeavor aqui direto, no Bud's Day. Ele deu o Stealth Rock mesmo, ok. Então, Stealth Rock dado, vou guardar você. Vou apenas para o nosso Abomas No. Tem o Body Press, eu já aguento. Se eu sou mais apto, eu vou dar Blizzard. Um de vida. Ele vai dar Rest. Puta que páreo, que cagada da porra, velho. Que cagada do caralho. É isso. Vai ser muito cagado, velho. Vai ser muito cagada. Tem o Body Press, estamos no chão. Apenas de Lycanroc. Mais um Endeavor. Tem o Revile. Revile em campo. Só o Crunch, ou esse Shard. Life Orb C Titan Night Slash Life Orb E é isso C Shard Só pra evitar que ele me mate Entre o Silvion Silvion em campo Você morre então só, não morre não? Morre, beleza Quero Silvio também Sobra Flamingo Rotun Entra o Cloyster Cloyster em campo Vou dar só o Earthquake A gente foi mais rápido É só pro Flamingo Muddale E o Rotun Esses dois caem Entra o Mud Mud em campo Vou dar só o Ice Spinner Já era Nossa C Titan Flamingo C Shard Só vai faltar o Rotun E é a porra do Sweep Mano É o Sweep Que chama De C Titan Muito bom Que loucura Que loucura Da hora, da hora Que eu só vou dar Ok, temos aí o Scooby Dashban Espeon Primeape Toxter City Murkrow Clefk Sendo que o Clefk Pode começar o jogo Eu não quero estar matando ele com ninguém Vou começar de Belly Bolt nessa Primeape Belly Bolt Vou dar apenas o Soak Aqui E agora alguém ganha do Parabolic Charge Esse aqui deu o Terastalize direto Ele deu Ok, não vai tirar muita coisa Vamos fazer o seguinte Vamos pro Liker Rock Liker Rock em campo Carval da Taunt Pedra em Punch Endeavor E é isso Primeape lidado Pra Boma Acerto Snow Vai ser Shard Outro Dashban No Problemo Dashban em campo Body Press Blizzard Tá aguentando bem até De novo Belly Bolt É pro Clefk Vamos dar aqui Um Soak O Espeon E o Piro de Água Que coisa é isso Beleza, beleza, beleza Slowbron Slowbron em campo Detox Trisite Toma um bom dano Life Orb Life Orb Ah, eu saí, não é verdade Alguém vai ter que tomar uma porrada Bad Bolt Ok Vou dar uso da Koff Não Olha o Moor Será que dá, mano? Será que dá? Acho que não, hein, velho Tox Trisite, né É a porra do Tox Trisite Ah, mano, já enfraqueci alguns ali É com problema Não tem um Tá, feliz Vou entrar com você Dá apenas aqui o Blizzard Não deu Não deu, mas o Tox Trisite já tá caindo Eu vou entrar aqui com você Titan Vou de Ice Skinner Já é o Tox Trisite Entra o Cleft, perfeito Eu acho que é aqui Ah, eu já dei o Terastalize Já dá Vai vir o Thunderwake, né Vai Uh, mas ele errou Ele errou, mano, ele errou Ok É isso, mano Eu preciso da Earthquake Livro do Cleft Vim pro Murkrow Servo do Murkrow Vai sobrar o Dash Sban Eu ainda sou mais rápido, cara Já era o Dash Sban Espion em Primeape Pro Espion Já era o Espion É GG Porra Ai Porra Isso é Titan, cara Não tem como Aí sim A gente conseguiu Não sei se ter dado Terastalize que o Slug Foi a melhor opção Mas meio que eu não tinha Muita entrada também Pra aquele bicho, né, mano O Tox Trisite Dava muito dano Na frente de alguém lento Tá ligado Eu sempre ia bater E eu não tinha muita entrada Enfim Depois a gente termina Esse time aqui Deu pra vencer duas Com o Z Titan, mano Muito bom O Z Titan, então, monstruoso E o Belly Bolt monstruoso também Acho que o Belly Bolt foi assim O que eu mais gostei De usar naquela primeira partida Tá maluco, velho Tá maluco Então, pessoal Se vocês gostaram aí Do time de hoje Deixa aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E se... Pra não perder nenhum conteúdo Na verdade Vem que joinha no tubarão Muito obrigado, gente Muito obrigado Peace Peace Tchau 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 Tchau